Nadando aqui, a Petina tá ali no robô, e olha a cor dessa água. Ela cai ali, vira, esse aqui é o nosso guia, foguete. Ó, a gente vai passar por isso aqui, logo depois dessa vai ter uma outra, vamos lá, vamos lá. Meu Jesus Cristo. Ah não, gente, e a vontade, dá um abraço. E aí, Bruno, onde é que a gente tá? Bom, a gente tá no meio do rio Petina, na Croácia, remando a gente, tá pra fazer um raft, ali a gente tava uma agitadinha no rio, a gente desce umas cachoeiras, e é isso aí. Vamos lá. Ó, essa primeira cascatinha, tem uma galera logo na frente da gente, eles entalaram, então a gente tá dando uma esperada. A gente conseguiu, na verdade, tinha, era que remar o mais rápido possível, era rápido demais. Cadê ele? Nada a ver com o torno, mas eu preciso contar, tô aqui humilhada, que o rolê inteiro tem 21 anos, e eu sou, você sabe, não sei o que eu sou quase 10 anos, mas é verdade? Eu sou 10. E os caras tomam fermenta, os caras tomam... Olha lá, os caras tudo bombado. Galera com 21 na minha época, eu tava comendo farinha, hein? E é incrível! Fala aí, Bretinha. Não, tá sensacional. Tava falando que ia chover, a gente ia tentar mudar pra amanhã, mas amanhã a gente tem outra coisa pra fazer. E aí, demos sorte pra caramba. O dia tá ótimo, não tá super calor, então tá bom. Tá gostando aí? Essa visão de nadando aqui, a Bretinha tá ali no robô, e olha a cor dessa água. Bom, essa aqui é a queda maior que tem do... Espera aí, deixa eu mostrar como é que ela é. Ela cai ali, vira. Esse aqui é o nosso guia foguete. Ele tá ali pra caso alguém virar. Esses são nossos amigos finlandeses. Se eles virarem, ele tá ali pra ajudar. Let's go! Olha a cor desse Paranauê. É exatamente a mesma cor. Por agora é só. Agora a gente vai pegar nossas roupinhas. Os caras recomendaram a gente trazer alguma coisa seca pra depois. Já está frio e deu o tempo certinho, tá quase chovendo. A gente deu muita sorte, porque agora vai começar a chover. Chegou bem a hora que o sol acabou, então... Olha lá, nossa paradinha, todo mundo se organizando e é isso aí. Agora partiu pra próxima aventura. Gente, fiquem de olho e se inscrevam nesse canal porque o negócio vai ser louco. O Paranauê pranchou o bucho, antes da gente seguir em viagem e ir pro nosso próximo destino, que vocês vão ver daqui a pouco, fica nesse vídeo. Não é a nossa primeira vez na Croácia. Vou deixar o vídeo aqui de quando a gente foi, da primeira vez, dois anos atrás. Só que hoje a gente tá conhecendo uma Croácia totalmente diferente e, na minha opinião, fica polêmica melhor. Não fomos pras outras praias, mas acho que só as experiências que a gente teve nesses pouquíssimos dias que a gente tá aqui... Da segunda vez, porque teve um dia de... De seu próprio, né? Eu vejo que, tipo assim, tá tudo bem os caras sobrevivem do turismo. Então, errado não é os caras cobrarem mais, assim. Quem paga 9 euros numa cerveja num bar lá na ilha, né, que a gente foi. A gente chegou a pagar 1.000 euros no almoço, tem o card aqui no vídeo pra vocês assistirem essa palhaçada. E aí agora o Bruno vai mostrar o almoço que a gente tá tendo por 30 euros. Isso aqui vai durar, no mínimo, 5 dias. E a gente lá no motorhome vai esquentar, o Bruno vai fazer um monte de coisa aqui, ó... Botar no macarrão, valeu? Agora vem pra comida. Olha lá. Esse aqui é o prato de carne, né? Não, eu não sei contar quantos bichos tem aqui, viu? Não, tem todos os animais do mundo. Nice! E aqui ainda tem esse de arroz e batata. Eu tô desesperado. Não, eu tô desesperado pra começar, vambora? Já comemos, comemos, comemos. E olha isso aqui. Juro por Deus. Juro por Deus. Aprovado o almocinho? Nossa senhora. Olha isso aqui, tudo isso aqui sobrou. Olha o tamanho da marmita que tá gravando lá. Chegou o grande dia. Tá, você tá falando sobre isso tem semanas, né Mika? É, eu tinha visto aleatoriamente na internet aí, que aqui no meio da Croácia, numa cidade totalmente aleatória, no lugar mais aleatório que a gente já ficou. Não, é verdade, mas não tem nem sinal de internet aqui, tem um hotel na cidade. Um raio de vários quilômetros. Nós vamos visitar um santuário de ursos agora, cara. Como assim? Como assim? Eles tão lá. Tem uma fada de urso que eles eram ou do circo, ou tava ferrado, ou algum caçador arregaçou, matou a mãe, ou alguma coisa assim. E eles ajudam, tem lá tipo um santuário mesmo, eles alimentam e tal. Vamos ver de qual é que é isso. Tá chegando, Big Vinha, e aí? Tá chegando. Eu tô muito animada, porque é óbvio que seria muito melhor se eles tivessem solto na natureza, mas a grande questão é que esses ursos especificamente são uma espécie rara daqui. Se soltassem eles na natureza de novo, eles não iam sobreviver, porque eles sofreram maus tratos e já tão meio zoados e tal. Então, querendo ou não, é uma forma de realmente salvar eles. Então, eu tô assim, ai meu Deus, ele vai tá vendo minha frente. Estamos a caminho, tem umas galinhas aqui, talvez ela seja a comida, não, mentira. Até chegar lá, tem esse monte de maneirinha que a galera vai pintando, vai colocando os nomes. Tem vários desenhos de urso, tem uns em formato de motorhome. Primeira tentativa eu tô muito frustrado, porque tá calor, então ele tá ali tranquilão atrás das árvores, então não sei se ele vai chegar mais pra cá. Cada lugar que tem um deles tá explicando o nome, o que que eles comem, do que que eles alimentam, enfim né. E o porquê que eles estão aqui. Então esse daqui, eles pegaram ele pra cuidar em 2011, ele foi separado da mãe, foi criado em cativeiro até então. E aí hoje ele tá aqui sendo cuidado. Ele é clarinho, olha esse urso. Olha o tamanho disso, cara. Meu Jesus Cristo. Meu Jesus Cristo. Você vai explicar quem que é esse daqui que a gente acabou de conhecer, mas vem ler o nome dele na placa, por favor. Cerno? Bruno. O nome do urso é Bruno. Olha, ele até olhou. Bruno. Conseguiram resgatar ele em 2019, ele morava num zoológico ilegal, foi abusado. Ai gente, olha lá. Bom, a gente andou mais um pouquinho aqui e achamos outro, esse aqui é marronzinho. Olha lá, essa cerca é pra gente não chegar tão perto, obviamente. Cara, esse é muito grande, hein? Esse é muito grande. Olha lá, um amigo urso. Olha o pelo. Ah não, gente. E a vontade de dar um abraço. Parece de mentira, sem brincadeira. Olha o tamanho. Bruno tá ali tentando fazer umas fotos desse aqui. Chegou mais pertinho pra conversar. Que loucura. Que loucura. Olha o tamanho da pata dele, cara. É muito grande. E aí toda essa área verde aqui é parte do lugar. Então cada um fica num espaço assim, mas é um espaço grande. e é o que eu falei, né? Tipo, óbvio que seria lindo se eles tivessem soltos, mas eles não conseguem por conta dessas coisas que a gente colocou aí. Cada um sofreu maus tratos de forma diferente. Então, cara, que loucura. E aí, gostou? Além de gostar do lugar aqui dos ursos, olha só a vilazinha aqui ao redor. Sensacional. Uma paz. Uma paz. Olha isso aqui. Eu ia com certeza vir aqui virar brother dos ursos e tal, se levantaram uns dias. A gente só não se candidata, porque a gente tem que voltar. Já tem 24 horas aqui. É, exatamente. Porque senão, com certeza. E depois de conhecer os meninos ursos, a gente decidiu que a gente vai ficar mais um dia aqui, antes da nossa próxima parada. E aí, a gente ficou exatamente no mesmo estacionamento e tal. Estamos aqui no nosso deck. Se você ainda não conhece o nosso motorhome, clica aqui pra ver o tour. E olha a sacanagem que o Bruno fez pra hoje. Arroz, feijão com carminha. Mas tá sujo, Joby. Devia ter limpar pra mostrar, velho. Não, tá ótimo. Tem que ver se é uma delícia. Olha esse lugar, velho. Tá doido. A gente tá comendo água de bota, de bota. É, e de peixe, de tudo. Rema, beijo.